Pode Deixar Pode Deixar Pode Deixar Que Algum Dia Ainda Vou Te Buscar Pode Deixar Pode Deixar São Gonçalo Me Acompanha Vou Te Buscar Pra Viola Temperar Vou Te Buscar Meu Senhor Dos Navegantes Vou Te Buscar Vai Comigo Navegar Vou Te Buscar São Cristóvão Me Carrega Vou Te Buscar Se Algum Rio Atravessar Vou Te Buscar Eu Que Sou Tão Vagabundo Vou Varar O Mundo Mas Vou Te Encontrar Pode Deixar Pode Deixar Que Algum Dia Ainda Vou Te Buscar Pode Deixar Pode Deixar E Pode Deixar Pode Deixar Que Algum Dia Ainda Vou Te Buscar Pode Deixar Pode Deixar Assim Como O Rio Corre Vou Te Buscar Pra Desenvolcar No Mar Vou Te Buscar Como O Sol Que Sempre Morre Vou Te Buscar Pra Nascer Noutro Lugar Vou Te Buscar Como Dois E Dois São Quatro Vou Te Buscar Como Um Sexto É Um Samburá Vou Te Buscar Como Deus É Natureza Pode Ter Certeza Que Eu Vou Te Buscar Pode Deixar Pode Deixar Que Algum Dia Ainda Vou Te Buscar Pode Deixar Pode Deixar E Pode Deixar Pode Deixar Que Algum Dia Ainda Vou Te Buscar Pode Deixar Pode Deixar E Pode Deixar Pode Deixar